Desempenho de RTX 3060 por menos de 900 reais. Bom, pelo menos é o que eu espero dessa placa de vídeo que veio aqui, tá? Rapaziada, hoje vamos fazer review da RX 5700 XT da 51 RISC. Nesse vídeo a gente vai conferir, vamos ver como que ela veio, se é uma placa de vídeo nova, se é uma placa de vídeo usada, vamos ver como que ela tá por fora, a cara da placa de vídeo. E se vocês julgarem necessário, a gente faz um vídeo abrindo ela também. E claro que também vamos ver o desempenho dela em jogos, porque eu tenho certeza que é o que vocês mais querem ver. Esse é o segundo vídeo de placa de vídeo que eu posto aqui no canal em menos de uma semana. Então, se você tá gostando desse conteúdo de placa de vídeo, por favor, deixa o like, porque eu tô trazendo outras pláticas, não só da China, mas também aqui do Brasil, tá? Então, caso vocês queiram ver cada vez mais conteúdo de placa de vídeo, review na prática, unboxing, deixa o like aí, porque isso me mostra que vocês estão gostando do conteúdo, tá? E vamos lá fazer um unboxing TRX5700XT, plaquinha de vídeo do AliExpress, vamos lá? Aproveite as promoções de dezembro e saia agora da pirataria comprando seu Windows 10 Pro original no site de DGVGMOL. Basta clicar no link da descrição, irem comprar agora, coloque o cupom JP30 para ganhar 25% de desconto e escolha o método de pagamento desejado. Depois disso, basta ir na aba Meus Pedidos, copiar a sua chave, digite SLUI no menu Iniciar e cole a sua chave. E após alguns segundos, seu Windows 10 já estará ativado. Lembrando que a chave é original e possui atualização gratuita para o Windows 11. O mesmo processo também é possível comprar o pacote Office, Gift Card, Steam, Origin e muito mais. Links na descrição. Galera, então já estou aqui com a caixa que veio a placa de vídeo, tá? Veio numa caixa bem grande, e por incrível que pareça, nessa 5700XT aqui, eu não fui taxado, tá gente? Ela chegou aqui para mim, ó, em 24 dias, Então não foi das mais rápidas, nem das mais demoradas, tá? 24 dias, um tempo considerável. Para esse momento de Black Friday, né? Eu comprei ela no dia 3 do 11, estava rolando um evento lá do 11 do 11 e tudo mais. E eu acabei pagando, pessoal, nessa plaquinha de vídeo aqui, R$891, tá? O que chega a ser bem interessante, galera, para uma plaquinha de vídeo que promete ter nível ali de RTX 3060, né? Lembrando, galera, essa plaquinha de vídeo aqui, eu comprei na loja da Shelly, né? Na loja, então, da 51 RISC, tá? Inclusive, pessoal, lá no nosso grupo de ofertas, que é um dos mais completos grupos de promoção de hardware, de peça, de PC, de tecnologia em geral, notebook de toda a internet, a gente mandou essa plaquinha de vídeo aqui, modelinho da 51 RISC também, por R$846, que é um preço realmente fenomenal, tá? A oferta dela por esse preço. E ainda mais barato estava a placa da Diexu, que estava saindo por R$804, então, velho, eu recomendo muito que vocês entrem lá no nosso grupo, tá? De ofertas, o link vai estar na descrição, que através do grupo eu tenho certeza que seu PC, sei lá, você tem R$3.000 para gastar num PC, você está no grupo, você consegue gastar ali R$2.700, R$2.600 ainda sobra uma grana, porque as promoções são realmente muito boas. Mas falando um pouco mais sobre a 5700 XT, galera, é uma placa de vídeo que eu comprei como 100% nova, tá? Então, vamos ver se ela realmente é nova ou se é a plaquinha usada aqui da 51 RISC. Vamos tentar abrir aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês como que a placa veio e tudo mais. Vamos abrir. Ó, não dá para ver ainda. Veio aqui com uma proteção aqui em cima, né, que geralmente vem as placas do AliExpress mesmo, é normal. Aqui a gente tem a placa de vídeo, ó. Bem embalada, ó. Lacradinha aqui. Vamos ver. Tem outra embalagem, né, por cima. Vamos retirar esse pen aqui, ó. Vamos retirar para ver como que a placa veio em si. Eita! Mano, que placa é essa, hein? Olha só, galera. Então, a i700 XT dá 51 RISC, tá? A logo aqui dá 51 RISC. Aqui a gente já vê que é uma placa que tem uma estrutura, cara, gigante. Olha o hitpipe dessa placa. Olha a questão da alimentação dela aqui, velho. Ela perde... Mano do céu! São quase dois conectores de oito pinos. Então, você precisa ter pelo menos aí uns 600, 550 watts de boa qualidade para estar levando essa placa. Tem um backplate aqui de metal. Dando uma olhada aqui, pessoal, na estrutura da placa de vídeo, quando a gente olha contra o reflexo, não sei se vai estar pegando aí para você. Se não pegar, eu posso tentar deixar um take. Mas olha só, aqui, velho, dá para ver que tinha alguma coisa escrita, ó. Tá vendo? Dá a impressão de estar escrito aqui Power Color. Por quê? Na verdade, essa plaquinha de vídeo aqui é da Power Color, tá, galera? Eu dei um Google aqui, eu já suspeitava que fosse o modelo Power Color e realmente é o modelo da Power Color. Vou deixar um lado a lado aí para vocês. Então, pessoal, o que é que isso quer dizer? Isso significa que essa plaquinha aqui não é uma placa 100% nova, tá? Essa plaquinha aqui pode ser muito bem uma placa remanufaturada, ou seja, eles dão uma ajeitada, deixa o PCB limpinho, vocês podem ver, ó, que tá até brilhando, cara. As marcas que tem aqui no backplate são marcas do meu dedo e tudo mais. As memórias, não sei se vocês conseguem ver por dentro, mas tem thermal pads e tudo mais, porém, o chip gráfico dessa plaquinha de vídeo aqui deve ser usado, tá? Ou até ela mesma seja totalmente usada e eles deram um banho químico nela para deixar ela bonitona assim. Enfim, se vocês quiserem, a gente pode abrir essa placa de vídeo aqui para mostrar o estado que ela está por dentro também, né? Não deixa de ser um bom conteúdo, mas dificilmente essa plaquinha de vídeo aqui é uma placa 100% nova como está anunciada. Falando um pouco mais sobre a placa de vídeo, vocês podem ver que é uma placa realmente bem robusta, muito robusta. Não sei se é um modelinho quente, né? Porque tem cara que consome bastante, até se a gente olhar aqui de cara, porque essa 5700XT é uma placa que consome bastante. Aqui, galera, a gente tem a espessura da placa de vídeo, tá? Vocês podem ver que não é uma placa de vídeo tão espessa assim, mas é um modelinho até que tem um peso razoável, talvez pela construção predominante em metal, principalmente no interior da placa. Temos aqui também as conexões dela, então a gente tem aqui um HDMI, que é essa conexãozinha aqui, e três DisplayPort, tá? No mais, uma plaquinha aí Dual Fan, tem um modelo Triple Fan também, tá? Que eu vou deixar uma foto aí para vocês passando na tela. O modelo Triple Fan, inclusive, apareceu no nosso grupo de ofertas por 794 reais, que era um preço realmente sensacional. Como eu disse para vocês, é uma plaquinha de vídeo com desempenho de 30, 60, né? Falar em desempenho, vamos ver um pouco mais sobre essa plaquinha aqui, vamos fazer alguns testes, testar ela em estresse, testar em jogos, ver como que ela se sai. RX 5700XT 51 RISC, vamos lá? Galera, o primeiro jogo que vamos testar vai ser o Call of Duty Warzone 2. coloquei o jogo basicamente todo no máximo com gráfico no alto que nasce em 5700XT e reparem só nessa super travada que deu enquanto a gente estava caindo como personagem. Só aconteceu nesse momento, porém, achei bem válido relatar isso aqui para vocês, tá? No resto da gameplay, realmente ficou muito jogável, tá gente? O desempenho dessa placa é realmente assustador quando a gente se lembra que é um game de certa forma lançamento, esse Warzone 2, um game pesado, está rodando com gráfico basicamente todo no máximo e a gente teve média de 103 FPS. Depois resolvi abaixar o preset ali para o 1080p com o gráfico todo no mínimo e aí a gente teve um desempenho, como era de se esperar, ainda maior. Vocês podem ver que a nossa placa de vídeo não está sendo usada em 100% de uso, mas eu não vejo isso como um gargalo do Ryzen 5 5600, até porque a gente já testou ele aqui no canal até com o RTX 3070 e não tivemos esse problema. Então das duas uma, ou é esse Warzone 2 que ainda não está bem otimizado ao ponto de usar tudo da placa de vídeo nesse cenário ou tem alguma coisa a ver com o fato de ser uma plaquinha de vídeo da AMD. Temperatura ficou ali na casa dos 65 graus, então nesse jogo aqui ficou bem fria, não fiz curvatura de fãs nem nada, está tudo no padrão e o desempenho na minha opinião ficou bem interessante com média na casa dos 134 FPS. Segundo jogo que a gente vai testar pessoal, vai ser o God of War, eu coloquei tudo no máximo em Full HD e aqui a gente vê a placa de vídeo bem mais quente já, dêem só uma olhada, estamos ali com 77 graus, não é uma temperatura que vai danificar a sua placa de vídeo, porém claramente já aumentou a temperatura quando comparado ali com o Call of Duty Warzone 2. No God of War a gente ficou ali com uma média de 85 FPS que é realmente absurdo, lembrando que o jogo está no máximo, tá gente? Tudo que dava para aumentar ali no preset ultra eu coloquei e o desempenho ficou muito legal, a mínima né, que teoricamente é o pior momento do game ali ficou em 66 FPS cara, então mesmo na mínima a gente já ultrapassa os 60 quadros e o desempenho aqui no God of War ficou muito bom com a placa de vídeo usando basicamente 7 GB de VRAM, o jogo realmente é muito pesado. Forza Horizon 5, galera, coloquei o jogo em 1080p com gráfico no extremo, ou seja, tudo no talo, o desempenho muito forte uma placa muito forte aqui no Forza está uma placa fria ali batendo seus 70 graus a VRAM dela sendo usada ali em 7.8 ou seja, está chegando perto do limite dessa placa de vídeo a mínima em 50 FPS a média em 58 e a máxima ali por volta de 67 o que deixa o jogo super jogado. Agora um game mega pesado Cyberpunk 2077 coloquei o jogo aqui em Full HD com o gráfico todo no talo e a nossa 5700 XT não conseguiu tancar os 60 quadros tá gente? Aqui foi um game que realmente ficou bem difícil quando a gente colocou a pré-definição no máximo o jogo ficou bonito mas a média ficou ali na casa os 48 FPS se você não se importa em jogar a menos de 60 está legal até porque é um jogo modo história e não um game competitivo dá para jogar tranquilamente se você cravar a 30 por exemplo ainda assim vai ficar minimamente decente porém resolvi mexer também nas configurações gráficas do jogo mudei o game para configuração alta e aí a gente abaixando do ultra para o alto ganhamos uma quantia considerável de FPS a média passou ali para a casa dos 56 e 57 quadros a mínima tornou-se a média do cenário anterior ou seja está ali em 49 FPS e a máxima ficou ali em 75 então com essa média de 59 e 60 quadros eu considero bem jogável sim com gráfico basicamente todo no alto Horizon Zero Dawn coloquei o modo benchmark para rodar em Full HD com gráfico no máximo também gente a 5700XT realmente é uma placa de vídeo que vai rodar jogos em 1080p no máximo na maioria dos casos você não vai ter problema em chegar até ultrapassar os 60 FPS com a maior qualidade do game sendo uma placa de vídeo muito barata aqui no Horizon Zero Dawn reparem bem a gente teve uma temperatura ali por volta de 73 graus a VRAM da placa ficou em 6.9 GB de uso o que é uma quantia bem considerável analisando a média de quadra a gente ficou com 94 FPS de média galera realmente é uma placa muito forte isso que a gente está com o Horizon Zero Dawn no máximo então realmente é uma placa de vídeo que no quesito desempenho não vai deixar a desejar para basicamente nenhum jogo a mínima ficou em 75 FPS a máxima chegou a bater 119 e na minha opinião todos os games que eu testei na 5700XT passaram com uma nota bem alta galera além do teste em jogos resolvi também fazer um teste de estresse para ver a temperatura da placa de vídeo com um teste sintético que vai acabar puxando mais do que um jogo primeiramente eu tentei passar o full mark que vocês estão vendo na tela sem mexer nas configurações de fãs ou seja deixar tudo no padrão porém ao fazer isso quando tinha ali por volta de 5 minutos de teste a gente já estava com uma temperatura absurda de 86 graus então resolvi mexer na curvatura de fãs coloquei as fãs em 80% achei interessante colocar em 80% e voltei o teste do full mark mais uma vez dessa vez deixando ele por volta de 1 hora como vocês estão vendo aí na tela e a temperatura máxima nesse caso em 1 hora de teste foi de 79 graus lembrando que vocês podem fazer um undervoltage aí para baixar essa temperatura ainda mais mas 79 graus também não vai ser uma temperatura que vai queimar sua placa de vídeo tá então para jogos a temperatura eu achei muito interessante e aqui fazendo o teste pesado de estresse no full mark ela deu uma aumentada em torno ali de 3 graus considerando o teste no God of War que foi o jogo em que a placa acabou esquentando mais falando um pouco mais ainda sobre essa questão de construção da placa de vídeo pessoal vamos aqui alguns dados que a gente sempre acaba colocando nos reviews de placa aqui no canal tá essa RX 5700 XT é uma plaquinha de vídeo com peso de 703 gramas tá ela vai ter uma espessura ali por volta de 3.8 centímetros uma largura na casa dos 22.3 centímetros então não é uma placa de vídeo das maiores que já apareceram aqui no canal nem das mais pesadas muito menos das mais espessas tá galera na minha opinião RX 5700 XT é sim uma ótima placa de vídeo tá porém eu particularmente prefiro nessa faixa de preço a RTX 2060 Super a JP mas a 5700 XT é melhor que a 2060 Super qual a lógica disso pro meu uso do dia a dia pessoal ter uma placa de vídeo NVIDIA faz total diferença tá e como o desempenho das duas não é tão diferente assim eu vou tentar deixar um print aí da diferença delas pela tabela relativa lá do tech power up eu acabaria indo na placa da NVIDIA por ter recursos melhores né como o próprio DLSS o Ray Tracing e tudo mais ser uma placa de vídeo que vai fazer live de forma mais estável tá não tem um consumo tão alto como a RX 5500 XT aqui mesmo vocês podem dar uma olhada é uma placa que tem aqui um conector de 8 e outro conector de 6 pinos então você precisa assim de uma fonte um pouco mais potente para levar ela sem contar pessoal que os drives da NVIDIA são melhores que os da AMD tá a AMD melhorou muito eu particularmente não tenho problema com o drive da AMD faz um bom tempo tá mas é fato que a NVIDIA ainda está à frente nesses quesitos então detalhe galera eu particularmente iria de 2060 Super em especial esse modelo que eu vou deixar passando aí na tela para vocês agora é um modelinho um pouco mais frio é um modelo que o vendedor diz ser 100% novo tem a chance do chip gráfico desse modelo ser usado sim a gente teria que abrir para poder averiguar porém até agora os reviews que a gente tem na internet desse modelo mostram que sim é uma placa de vídeo nova tá até a minha 2060 Super que eu peguei na loja da 51 RIS que veio nova e era um modelo ainda mais barato do que esse como a gente já mostrou naquele vídeo de review que a gente abriu a placa e tudo mais então sim na minha opinião a 5700 XT vale a pena porém eu particularmente iria de 2060 Super tá e outro detalhe como eu falei para vocês essa placa daqui é uma plaquinha da Power Color tá é uma placa usada inclusive eu provavelmente vou pedir um reembolso parcial porque eu comprei essa placa de vídeo como nova e recebi uma plaquinha usada aqui nas minhas mãos beleza galera então deixa o likezão e se você gostou desse review comenta aí embaixo o que você achou da placa de vídeo você iria nessa você iria na 2060 Super você iria na 6600M deixa aí embaixo nos comentários que vai ser muito da hora tá lendo tudo que vocês estão deixando por aí e se liga só que eu vou deixar aqui agora o vídeo de review que eu fiz abrindo a 2060 Super da 51 RIS e mostrando que o modelo que eu peguei foi sim modelo novo beleza espero que vocês tenham gostado e valeu tchau tchau tchau